Oi gente! Ops! Tudo bom? Tudo bom? Corta isso aí, corta, viu? Então gente, eu tô tendo mais um vídeo pra vocês, que é de... Eu esqueci até o nome do vídeo. Logo no meu aniversário, então já é dia 5, é umas 17, 17 horas ou às 6, acho que é umas 6 ainda, assim. E amanhã eu vou começar gravando pra vocês, também eu vou pra escola, vou fazer um trabalho também em Taos, e depois vou começar a cantar, que vai ter um negócio aqui em casa em Taos. Taos, 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 tá falando muito Taos, 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 Taos. E eu tô muito ansioso pro meu aniversário. Pra quem não sabe, eu vou fazer 12 anos, tá gente? Caso vocês querem que eu faça um vídeo explicando dois fatos sobre mim e essas coisas assim, deixa aqui nos comentários, e a meta do canal, e a meta de likes desse vídeo, são 10 likes, então gente, eu sei que vocês conseguem, e é isso gente, esse foi o vídeo, acabou que eu volto com vocês, eu acho que daqui a pouco o nome é o meu mesmo. É o treinamento do cego abusado Tem que te pegar a música aí Me pegou, você bateu tão forte com o teu amou. Nocauteou, me tonteou. Veio a turnê, fui aluna, fui кeuge Oi gente, voltei. Então, hoje é meu aniversário, eeeeee. Então, depois nós só vamos à escola chegar. Pô, entendeu? E tals. Vou com vocês. E se, gente, se o canal chegar a 133, eu posto um vídeo de dança pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Manda pros amigos o link do canal, e... O primeiro link do canal, é o segundo link aqui do canal. Pode baixar vocês colar. E pronto, manda pros amigos, manda pra todas as pessoas. Vou pegar 100 trans inscritos, beleza? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, agora vai aparecer algumas coisas que vão me dar pra mim no Facebook. Pra vocês. Tá brilhando. Poupa aí. Tá aqui, né? Eu acho que você deve ser que eu tava com raio de puta, mas não. Pera aí, tem um testinho que eu fiz e um vídeo super legal. Você tá compartilhando, né? Parabéns, eu te amo! Tchau! 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 E foi isso! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto